Música A Associação Mantenedora da Rede Ubra de Educação aguarda pela decisão da Justiça sobre o pedido de recuperação judicial. A maior parte da dívida de 8 bilhões e 200 milhões de reais já está sendo paga de forma parcelada, referente aos débitos tributários. O passo agora é para negociar 2 bilhões e 400 milhões de reais referente a questões trabalhistas e atrasos com fornecedores. Se deferido o pedido, a obra terá 60 dias para realizar assembleias com os credores e apresentar um plano de recuperação. A intenção é manter investimentos e colocar em dia dívidas de curto prazo, como pagamento dos 4 mil professores e funcionários, hoje com um resíduo a pagar de 30% da folha de março. A recuperação judicial, ela dá uma segurança jurídica para as finanças da instituição, no sentido de que nós possamos honrar esses compromissos, principalmente os compromissos ligados a salários de professores, de funcionários, todos os insumos e a infraestrutura que nós precisamos. Todos os nossos alunos, seja da universidade, seja da nossa rede de escolas, porque temos rede de escolas de educação básica também, todos vão seguir cursando normalmente as suas atividades. A UBRA tem campos em 5 estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. 25% dos mais de 42 mil alunos da rede estão em 9 cidades gaúchas.